Muito bom dia, Laís Velter. Bom dia a você que nos ouve no Assunto É. Bom, nesta quarta-feira pela manhã, aconteceu a reinstalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo, a Frencope do Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado estadual Elton Weber, do PSB, desde 2015. Para que você que está em casa possa entender um pouco melhor, com adesão de 54 dos 55 deputados, a Frencope projeta ampliar o trabalho já realizado nos últimos oito anos. Este ato aconteceu no Salão Júlio de Castilhos, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na capital do Estado, e nós estamos em contato neste momento com o deputado estadual Elton Weber para ampliar essas informações. Então, inicialmente, primeiramente, te agradeço, deputado, pela disponibilidade em conversar com a Rádio Progresso, e eu começo te questionando, deputado, o que essa Frente Parlamentar trará de benefícios para o cooperativismo, principalmente para as pequenas cooperativas do interior do Estado? Muito bom dia. Bom dia, Rádio Progresso, bom dia aos ouvintes do programa, toda a equipe da rádio, toda a região que nos acompanha. Primeiramente, dizer que a Frente Parlamentar do cooperativismo, a Frencope, ela é um espaço dentro da Assembleia Legislativa, não tem sala nem estrutura específica, mas é um espaço onde os 55 deputados só não assinou o presidente, porque o presidente não assina as Frentes Parlamentares por ser presidente da Assembleia. Se não, todos os deputados estariam assinando esta Frente Parlamentar. O que é a função da Frente Parlamentar? A partir daquilo que o segmento e o setor cooperativo trouxer ou tiver de demandas e pautas para a Assembleia Legislativa, que sejam atividades que nós possamos ajudar, seja um projeto de lei, seja uma proposta de regra ou lei que venha do Executivo ou de um outro segmento ou deputado, para que nós possamos ter este olhar do cooperativismo sobre tudo aquilo que é ingressar aqui, seja de mudanças ou fazer coisas novas no sentido da parte de legislação. Além disso, nós também, a Frente Parlamentar, tem trabalhado temas específicos, muitas vezes, que não é a Frente Legislativa que pode resolver. Cito um exemplo claro. Há um ano atrás, o setor na área do cooperativismo de transportes tinha uma dificuldade, um problema grande com a burocracia junto ao DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Estado. Nós, em duas, três conversas, conseguimos, juntamente com esse setor de transporte das cooperativas, resolver toda essa situação burocrática que as cooperativas enfrentavam por causa dos seus associados que têm caminhões. Então, nos sete ramos do cooperativismo, nós temos atuado desta forma, internamente na Assembleia, nas questões que são do dia a dia de legislação e de regras, bem como também as demandas pontuais, seja do transporte, seja do setor agropecuário, do setor do crédito, nas questões da educação, enfim, da habitação, que, inclusive, agora, antes de nós iniciarmos nossa conversa, estava reunido com cooperativas de habitação também. Então, é um amplo espectro de que nós, como coordenador da frente parlamentar, junto com todos os meus colegas deputados, vamos trabalhar conjuntamente para ajudar o setor cooperativo nos problemas, nos desafios e também projetando ações futuras que possam avançar ainda mais, inclusive, na criação de cooperativas, sejam elas pequenas, locais, a nível de município ou até a nível de Estado. É isso que eu ia lhe questionar, sobre os projetos de incentivo a novas cooperativas, que o senhor já me respondeu. E, deputado, nós somos aqui uma região essencialmente agrícola, né? Como é que vocês pretendem incentivar esse cooperativismo no meio rural, especificamente? Nós precisamos, na nossa visão, olhar a questão do meio rural, e eu sou agricultor também, olhando os últimos três anos, as dificuldades, inclusive, que o produtor, o agricultor teve. As cooperativas, na sua maioria, também têm isto por causa da estiagem. Nós precisamos, e hoje de manhã, inclusive, no lançamento da frente parlamentar, o presidente da USERGS e várias cooperativas e lideranças presentes nos alertavam da necessidade de que o Estado e o governo federal criem mecanismos de apoio mais fortes e específicos, inclusive para que as cooperativas possam passar este período complicado, que também, quando o agricultor associado perde, por exemplo, nas agropecuárias, quando o associado perde, a cooperativa também sente o reflexo, a comunidade toda sente o reflexo. Então, na agricultura, nós estamos emparceirados, eu diria, junto com o setor cooperativo, junto com o setor da área sindical, dos sindicatos, para, junto ao Estado e ao governo federal, ainda não anunciado nada nesse sentido, termos linhas de crédito, programas de apoio para o setor, tanto do produtor, do agricultor lá, familiar, a sua família que estão lá, bem como o setor cooperativo, para que nós possamos resgatar, inclusive, as cooperativas que têm esta dificuldade e poder avançar no sentido de manter as estruturas cooperativas funcionando em todos os seus ramos. Mesmo com dificuldades, nós temos visto, e os números comprovam isso, que onde existe o setor cooperativo atuando, também muitas coisas podem e melhoram naquela região e naquela comunidade. Basta ver as regiões do Estado, que é onde tem a cooperativismo mais concentrada, são regiões que têm um diferencial também no seu desenvolvimento, em harmonia entre todos os segmentos da sociedade. Sem dúvida. Bom, para você que está nos ouvindo, nós estamos conversando com o deputado estadual Elton Weber sobre a reinstalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo. Bom, deputado, vamos falar um pouco sobre economia, né? Nós temos aqui acesso ao relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2022, ano base 2021, sobre o faturamento do cooperativismo, que por sinal superou aí os R$ 70 bilhões, com incremento de 36,8% em relação ao período anterior. Então, eu gostaria de saber aí do senhor que está à frente a essa reinstalação, de que forma que o senhor avalia a importância do cooperativismo na economia mesmo do nosso Estado? Os números, acredito, que falam por si só. Se nós temos 71,2 bilhões de recursos administrados e faturamentos de todas as cooperativas, crescimento, incremento de 36% no faturamento, se dos 11 milhões de gaúchos e gaúchas, temos 3,2 diretamente ligado ao cooperativismo, são mais de 30% das pessoas do Estado ligadas ao cooperativismo. Então, a importância do cooperativismo por ali se justifica. E eu não tenho dúvida em dizer de que o principal pilar de desenvolvimento que gera renda, emprego, qualidade de vida, tudo isto para o nosso Estado está à mão do cooperativismo junto. Não tem como falar dessas três questões da renda, da geração de emprego, desenvolvimento e qualidade de vida sem falar do cooperativismo. Lógico que temos vários desafios a serem enfrentados. Por exemplo, o faturamento alto das cooperativas do Estado, mas o resultado líquido nem sempre para cada cooperativa foi tão bom. Basta olhar, e já falávamos anteriormente, a questão da estiagem. Tem cooperativas que não tiveram sobras, tem outras que tiveram sobras. O setor de crédito teve sobras melhores. O setor agropecuário talvez não terem em todas as regiões e cooperativas uma sobra tão interessante. Então, isso é importante a gente frisar para que a gente possa continuar a partir da importância que tem da capilaridade da ação das cooperativas no nosso Estado, ajudar a resolver aonde temos dificuldades e problemas e ajudar a prospectar e principalmente defender a questão do cooperativismo no nosso Estado. Inclusive, os ramos mais conhecidos são justamente o agropecuário e o crédito, mas tem muitos outros, como, por exemplo, a própria infraestrutura de energia elétrica e telecomunicações, o transporte, o trabalho, a educação, a habitação e tantos outros. Então, tem muito espaço para ser ainda trabalhado e, certamente, o cooperativismo faz a diferença para milhões e milhões de pessoas no nosso Estado hoje. Sem dúvida. Parabéns pelo teu trabalho presidindo essa frente parlamentar de apoio ao cooperativismo. A gente sabe da importância disso para o nosso Estado, para a nossa região também. Deputado Estadual Elton Weber, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, deputado? Apenas agradecer a oportunidade da Rádio Progresso em vocês nos deixarem esse espaço para conversar sobre esse tema tão importante do cooperativismo. A todos vocês da equipe, também o nosso obrigado. estaremos à disposição aqui, junto com os colegas deputados e deputadas, para tratar dos temas importantes e que mereçam e que forem nos demandados aqui. Então, de mais, quero apenas aqui dizer um muito obrigado a todos que nos acompanharam no programa. Um grande abraço a todos. Até uma próxima oportunidade e estamos à disposição. Da mesma forma, a Rádio Progresso sempre à disposição. Muito obrigada. Bom trabalho. Bom dia, deputado. Até mais. Laís, este foi então o deputado estadual Elton Weber, do PSB. E só para a gente finalizar, o número de associados às 423 cooperativas gaúchas passou de 3,1 milhões para 3,2 milhões em 2021 em seus ramos, como o deputado mencionou. Agropecuário, crédito, saúde, infraestrutura, transporte, trabalho, produção de bens e serviços, além do consumo, e a maioria dos associados concentram-se nos ramos agropecuário, de crédito e de infraestrutura.